Pronto, GG pô Vai seu Luís, raça de frente vai, puxe Vai não viu Doninho, não vai não, vai não papai, não vai correr não Doninho É esse mesmo Não se esconda, eu já peguei mais um Vem, vai, vai Vai, vai Vem, vai Vem, vai, vai Ai, cardíça Sai daí, seu inseto Toma aí, doidinho Atira de mim de novo As portas aí tem Peguei Nossa, nem vi Foi de lobo, inseto Vamos ver Vamos ver de novo Tá aqui dentro E a squad Tchau 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 Tchau